E aí, galerinha, vamos comentar nossas questões de aprendizagem do capítulo 8. E a nossa primeira questão, ele solicita o masto carboxílico, perceba que a estrutura 1, essa representação é de um aldeíno, na representação 2, temos a carboxila, e ela ocorre por duas vezes, gabarito letra B de bola. Quando eu pego a terceira estrutura, aqui você tem a hidroxila, ligada a um carbono saturado, caracterizando um álcool, o oxigênio entre carbonos, caracterizando um éter. Na estrutura 4, hidroxila fenólica, já que eu estou ligado a um anel aromático, E essa representação, COC, isso caracteriza um éster. Então, primeira questão, dominadíssima, o nosso gabarito letra B de bola. A nossa questão 2, ele solicita as funções, né? E aqui você tem o ácido carboxílico. E aqui o oxigênio entre carbonos, o éter. Então, o nosso gabarito letra A. A nossa questão 3, ela solicita um alfa-hidroxiácido. Mediante disso, eu preciso ter um ácido carboxílico, então vou descartar a letra B, porque a letra B, aqui você tem a formila, né? Então, descarta a letra B. Aqui você tem a carboxílico. Aí vamos lembrar que o carbono da carboxílico, ele é o carbono de número 1, né? Aí o nosso carbono vizinho, ele é chamado de alfa, né? E aí perceba que nós temos o hidroxila ligado a esse carbono alfa, o gabarito letra A. Quando eu vou para as outras letras, você tem o ácido carboxílico, só que esse é o carbono 1, esse é o alfa, a letra C, você tem o beta-hidroxi, a hidroxila está no carbono beta, né? E aqui você tem o gama, né? Beta-gama, e aqui você tem a hidroxila no carbono gama, tá? A nossa questão 4, ele quer saber as funções orgânicas oxigenadas, né? Que estão presentes em cada uma das estruturas. Aqui a hidroxila está ligada ao carbono saturado, então temos o álcool. E aqui você tem a carboxila, caracterizando um ácido carboxílico, então o gabarito letra B de bola. A nossa questão 5, ele pede a nomenclatura, bem simples, você tem 4 carbonos, né? E como eu tenho o COOH e o seu ácido, então 4 carbonos, você vem com o buti, entre os carbonos, só ligação simples, butan, e a terminação, óico, né? Então, ácido butanóico. A nossa questão 6, ele pede o seguinte, vamos só ler aqui o enunciado. O aluno derrubou acidentalmente um frasco contendo uma solução de hidróxido de sódio na bancária do laboratório. Para que ninguém corresse risco, o preparador, antes de lavar a bancária, neutralizou o hidróxido como substância. E aí, para você neutralizar uma base, devemos utilizar um ácido, né? E aí, para que não haja risco, o ideal é que você utilize ali um ácido que seja fraco, né? Então, Tiago, água destilada, caráter neutro, o detergente, ele comumente, ele é um sal de caráter básico, né? O hidróxido magnésio é uma base, o amonico, que é o hidróxido de amonio, é uma base, então você utiliza o ácido acético, que é um ácido fraco, né? Que é o ácido etanóico, tá? A nossa questão 7, ele quer saber os reagentes que deram origem ao benzoato de sódio, né? O sódio, ele vem da base, que é o NaOH. Lembrar que o sal, ele é oriundo de uma neutralização, né? E o benzoato, ele é oriundo do ácido benzoico, né? E aí que você pega o ácido benzoico, você tem o fenil ligado à carboxila, né? Então lembrar que o fenil mais o carbono entra aí o benzil. Então, o nosso gabarito aí, letra C de casa. E a nossa questão 8, ele quer exatamente quem deu origem ao etanoato de berílio, né? Então, ete, são dois carbonos, então descarta a letra C, descarta a letra D, né? E o berílio, por ser da família 2, ele tende a se ligar a duas hidroxilas. então o nosso gabarito letra A de avião. E aí Obrigado.